Até lá embaixo agora Até lá embaixo Vamos lá, Ricardo É na manha, meu Não vou Vou bem tranquilo Foi tudo, galera Vai, que? Vai, que? Ué Cacete Parra Cacete, merda E aí? E aí? E aí? Vai, não venci a curva É? A bike caiu pra esse barranco aqui Pera aí Bati, bateu bem no nervinho Peraí pra fora do montinho Viajei Idiota Desci todo errado Desci todo errado Desci todo errado Errei lá em cima também Ó, meu Eu ali Desci todo errado Ah Primeiro faz parte Tudo certo com a bike Vambora, galera Desci todo errado Feito forte Escava devagar Resbalhei pra fora aqui Foi Resbalou pra lá Primeira descida, primeiro tomo da clínica Vai se recuperando Dropzinho Parede Sprint E sprint dessa porra O mato está fechado, eu vou vir por aqui E aqui é velor Ah 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 Antes de inclinado ali, ah, faltou o chão.